Você está preparado para mais uma Ideia Nutri? Para você que não me conhece, prazer, eu sou a doutora Andréia Silva, nutricionista materno-infantil. E este é o primeiro vídeo da série de como fazer seu filho comer melhor. A primeira dica é fazer as refeições junto com seu filho, sabe? Do lado mesmo. Vou colocar a cadeira do lado. Mas, Andréia, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, o que eu posso fazer? Escolha pelo menos uma refeição pra você fazer junto com seu filho, para estimular ele a comer. Se essa dica foi uma dica valiosa pra você, o que você acha de compartilhar esse vídeo para outra mãe que está passando com a mesma coisa que você? Ah, e lembrando que esse é o primeiro vídeo da série, então fique acompanhando todos os vídeos que eu vou postando aqui nas redes sociais. Espero ver você, então, no próximo vídeo. Até mais!